E aí, gente! Tudo bom? Isso aqui já vai lembrar você, ó, de dar o negócio do like. Bom, quem me segue aqui há mais tempo, quem tem milhões de anos nesse canal, sabe que eu gravei, talvez em 2016. Acho que foi 2016. O 50 Fatos Sobre Mim, não vou nem mostrar pra vocês aqui, porque era um vídeo que tava com áudio, o quê? Cocô. Então, eu ainda usava ventilador, aí fica blá blá blá. Enfim, não esquece esse vídeo. E aí, eu decidi gravar 30 Fatos Sobre Mim, porque eu acho que 50 é fato pra caralho. Então, eu escolhi aqui 30 Fatos Sobre Mim, coloquei em votação no Instagram, se vocês querem. Se você não me segue no Instagram, são aqui minhas redes sociais, tudo aqui, ó. Instagram, Facebook, Twitter. Twitter eu quase não vou, mas me segue lá, porque se muita gente estiver lá, eu vou para lá. Mas Instagram, Facebook, vai lá me dar as curtidas, entendeu? Vai lá me seguir. E eu perguntei pra galera lá, nas enquetes do Stories, se eles querem o negócio desse vídeo aqui, que eu libero esse vídeo aqui. Então, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente, pá, eles aceitaram e pediram. Tá vendo? Se você me seguisse, você podia estar opinando lá, porque eles praticamente mandam a minha vida. Então, vamos lá. Como são 30 Fatos, parece que não é, mas é muita coisa pra falar, eu não vou ficar enrolando muito. Eu tentei buscar fatos mais diferentões, entendeu? Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso fazer outros. Então, vamos lá. Fato 1. Eu sou viciada em signos. Muito viciada em signos, tipo, muito. Eu sou aquela pessoa que eu julgo o outro pelo signo dele. Ah, eu conheço você, eu pergunto logo o seu signo. Se eu pedir pra você ser uma pastora, porque eu gostei muito de você. Eu quero te investigar um pouco mais pra ver se você vale a pena. Tô dando uma dica aí, tá? Minha mãe falou que quando eu tinha uns 4 anos, mais ou menos, 4, 5 anos, no máximo, Tinha um vizinho meu que queria muito namorar comigo. E aí ela lembra que, ela disse que ela ficou assim, de butuca, olhando a gente conversando. E aí quando ele me pediu namoro, eu falei, coisinho, a gente não pode namorar, porque o meu signo não combina com o seu. Entendeu? Então eu sou realmente muito viciada. E isso é uma coisa que a gente fala muito lá no meu Instagram. Ah, segue lá. Fato número 2. Eu nunca gostei de balada. Eu gosto muito de show. Se for um show que muita gente vá, que meus amigos todos estejam. Eu gosto muito de formatura, de casamento, de aniversário, mas balada. Preguiça de balada, eu não gosto de balada. Nunca gostei. Nem quando eu era novinha, nunca gostei. Ah, tem preguiça, tipo, gente, não gosto da música, não gosto. Nunca gostei. Fato número 3. Eu amo qualquer assunto, qualquer ambiente, qualquer pessoa. Tudo, livros, vídeos que envolvam espiritualidade. Eu sou muito viciada mesmo, sou muito curiosa. Se você for de uma religião que não é a minha, ou uma coisa que eu não conheço, eu vou te fazer milhões de perguntas. Eu espero que você não seja vinda. Eu sou aquela pessoa que eu não concordo com aquela coisa de religião, não se discute. Discute sim, não se briga. Nem se, né, nem eu brigo o outro. Mas discute sim, a gente discute no sentido de discutir mesmo. Tipo, de falar sobre isso. Eu sou muito curiosa. Eu amo espiritualidade. É um assunto que eu não canso nunca. Fato número 4. Quando eu era adolescente, eu tive um período, eu não sei o que é o nome disso. Mas é tipo um toque de você compensar um lado com o outro. É louco! Tipo assim, se eu estivesse andando e alguém na rua passasse e batesse a mochila em mim, eu fazia assim do outro lado. Eu sentia meu corpo torto, não sei. Toda vez é isso. Se alguém puxasse meu cabelo de lado, eu tinha que puxar do outro. Hoje em dia, mais velha, adulta, eu tenho isso muito reduzido. Essa semana mesmo, acho que ontem eu tinha um... Eu tive isso, ele vem do nada, assim. Eu tava digitando e eu senti que esse dedo apertou mais do que o outro. Tipo, ai, eu tô me sentindo um pouco louca falando isso agora. Mas eu sou assim. E aí eu comecei a sentir uma vontade muito absurda de achar a pressão igual do outro. E... E aí eu tentei me controlar na minha cabeça pra não tentar fazer isso, mas é uma parada muito sofrida pra mim. Tipo, não fazer isso. Mas hoje em dia é muito menos esses episódios. Quando era adolescente, era muito, muito mais. Número 5. Eu tenho ansiedade. Tipo, ansiedade mesmo de tomar remédio. Eu sou uma pessoa ansiosa e é muito engraçado quantas pessoas tratam esse nome, né? Essa coisinha que eu não sei o que ela é. Não, é uma doença, uma doença, não sei o que ela é. Como tratam isso de um jeito, assim, banal? Quem tem ansiedade mesmo, sabe? Quanto é ruim ter ansiedade? Eu tenho palpitação, eu tenho ânsia de vômito, eu sinto diarreia, dor de barriga, eu fico... Meu peito aperta muito. É muito ruim, assim. Então, toda vez que alguém faz alguma coisa pra mim, ou que gere ansiedade em mim, é a pior coisa que você pode fazer pra mim. É a pior coisa que você pode fazer pra mim. Então, eu realmente tomo fitoterápico quando eu preciso dormir, às vezes eu não durmo. É muito ruim, muito, muito ruim. Eu tenho isso desencadeou de um ano e meio pra cá. Tamo aí ainda tentando lidar com isso. Número 6. Eu amo qualquer coisa que envolva morte. Acho que vem da espiritualidade. Gente, a morte pra mim é uma coisa tão curiosa, mas tão curiosa, tão curiosa. Eu amo ver coisas de investigação. Eu amo saber como... Eu sou muito curiosa quando alguém fala assim, fulano morreu. Eu não pergunto. Porque eu sei que eu tenho que ser educada. Mas a primeira pergunta que vem aqui, ó, fica aqui, ó. Morreu de quê? Morreu como? Ai. Sou um pouco curiosa com coisas de morte. Muito curiosa mesmo. Número 7. Eu tenho muita, muita dificuldade com contato físico. Você deve aprender de mim, bebê. Eu nunca vou te dar um abraço, nem apertar sua mão, nem fazer... Nunca. Não faço nada. Eu tenho muita dificuldade com contato físico. Nunca... Não... Nunca entendi porquê. Sempre, desde pequena. Eu era um bicho do mato, cresci. Fiquei meio nos bicho do mato, mas até hoje eu ainda tenho muita dificuldade. Eu nunca cheguei e abracei uma amiga e beijei no rosto. Não faço isso. Se você me encontrar na rua e falar, Isa, sou sua seguidora, dá um abraço. Eu vou te dar um abraço. Não me incomodo com isso. Mas não vai partir de mim. Já aconteceu várias vezes. Eu já tô numa roda de pessoas. Aí chega uma pessoa nova. Aí todo mundo fala, tudo bem. E abraçar e dar dois beijinhos e eu fazer assim, ó... Não consigo. Não gosto de... Não sei o que que é. Número oito. Sempre tive maluquice com o negócio de peito cair. O que que eu pensei? Quando eu era adolescente, quando eu era muito nova, eu não sei nem se eu era adolescente, acho que eu era mais nova ainda. Eu assisti um programa que eu nunca mais esqueci na minha vida. Que o cara dizia que o peito da gente, da mulher, ele era feito de fibra, sei lá. E que quanto mais a gente fazia, tipo, correr, pular, coisas muito... Que essas fibras iam arrebentando. E era isso que dava a flacidez da mama. Eu vi isso muito cedo na minha vida. Isso me traumatizou de um jeito que eu não sei dizer pra você. Desde, tipo, uns 14 ou 13, 12 anos, sei lá. Eu sempre fiz de tudo para que minhas fibras não partiam. Eu não consigo correr. Eu não gosto de correr. Eu não gosto de pular. Nada. Não me peço pra nada disso. Tudo que eu tiver que fazer de dança ou que eu quiser me movimentar mais, eu seguro. Ou então eu boto dois tops. Eu tenho uma loucura. Eu não sei. Eu imagino que minhas fibras estão todas quebrando. Não sei o que é isso. Não sei explicar. Fato número 9. Eu não sei pintar a minha unha. Mas eu não sei pintar a minha unha nem de base. Eu não sei explicar. A minha mão não vai. Eu não sei. Não tenho nem o que explicar. Eu não sei. Não consigo. Não sei. Número 10. Só gosto de sair para rodízio. Tipo assim, eu amo tudo que tem comida, né? Acidente e touro. Mas, se você falar isso da hora, escolhe um lugar pra gente comer e eu vou no rodízio. Eu vou no rodízio. Por que, gente? Eu não entendo por que as pessoas gastam mais dinheiro quando elas podem ir comendo menos num prato, num restaurante, quando elas podem ir no rodízio. Como eu gosto de comer muito, eu gosto de rodízio. Se você me perguntar, vamos pra onde? Eu falo, rodízio. Vamos pra um rodízio. Fato número 11. Eu não fico por ficar. Não consigo. Respeito. Eu acho que as pessoas que ficam por ficar se divertem muito mais do que eu. Mas eu nunca consigo. Se eu já fiquei com você, capeta, provavelmente acharam que você era especial ou que você era legal. Eu não lembro de nunca ter ficado com ninguém que eu não gostasse. Entendeu? Então é muito difícil por isso, inclusive, eu me envolver com pessoas. Porque eu não fico... Eu não consigo fazer... Ai, tô aqui no show. Uh! Vou pegar. Não sei. Mais forte do que eu. Eu não consigo. Eu não consigo. Inclusive, quando eu fico, eu já penso que eu tô namorando. Número 12. Eu tenho muita neura com língua. Gente. O cara pode ser maravilhoso. Pode ser muito inteligente, engraçado, lindo. Que lindo, carinhoso, romântico. Se ele fizer assim, ah... E eu ver uma língua branca, ou... Não sei explicar. Uma língua que não é rosinha. Eu não... Não dá. Eu tenho neura com língua. Eu limpo a língua com aquele limpador, assim, sabe? Eu só falto arrancar minhas papilas gustativas. Porque eu tenho muita agonia com língua. A pessoa pode não ter bafo, mas se eu ver, assim, um relance de linguazinha suja... Vou mais escurir. Número 13. Eu amo ficar no escuro. Eu assisto me a achar meio gótica. Com as coisas que eu tô falando aqui. Mas, gente, eu sempre apago os luzes. Vocês sabem que meus vídeos, né? Antigos, a maioria dos meus vídeos são super escuros. Eu tenho verdadeiro amor por escuro, penumbra, noite. Tudo pra mim. Eu não preciso de luz. Eu sou uma pessoa que eu gosto de tudo assim. O dia que eu moro sozinha aqui em minha casa, vai ter aquela luz que você vai medindo, vai diminuindo ela, assim, ó. Eu gosto de aquela coisa meio... Não sei explicar. Zumbi. Uma parada meio terror, entendeu? Aqui em casa mora muita gente. É muito difícil eu ficar só. Mas nas raríssimas vezes que eu fiquei só, eu apaguei a casa toda. Eu ficava... Eu acho que eu vivi naquela época de vela. Eu acho lindo. A cara tá escura, só com uma vela aqui, uma vela ali. Sabe o que eu gosto também muito? Tomar banho no escuro. Você já tomou? Maravilhoso. Eu assisti com o couro escuro. Eu não ligo, Luiz. Eu amo. Hoje em dia eu fico em outro planeta. Fato número 14. Eu amo cemitérios. Mas eu amo cemitérios num grau. Num grau. Que eu... Uma coisa que eu nunca vou negar a você é te acompanhar num enterro. Nunca. Porque eu gosto de cemitério. Eu gosto de andar em cemitério. Quem me acompanhou nos vlogs da Europa do ano passado. Todo cemitério que eu ia, eu filmava o cemitério todo porque eu amo cemitério. Eu acho uma coisa maravilhosa. Número 15. Eu costumo ter sonhos mediúnicos frequentes. O que são sonhos mediúnicos, Isa? São sonhos que me mostram situações um pouquinho antes delas acontecerem. Não são... Eu não considero um premonição, não. Ela me mostra umas situaçõezinhas. Como, tipo assim, ó, essa aqui você não sabe, hein? É bom saber. E aí, dá uns dias depois. E aí eu falo, hum... E eu tenho também, às vezes, até acordado eu tenho. Tipo, a pessoa fala assim, Ah, ontem eu fui numa... Na farmácia. Tô dando uma exemplo. Fui numa farmácia. Eu vejo rapidamente ela na farmácia com o vestido vermelho. Eu falo, você não foi vestido vermelho? A pessoa fala, fui. Então, isso. Fato número 16. Eu sempre tive loucura em ser famosa. Em ser conhecida. As pessoas me amarem. Todo mundo gostar de mim. E eu sou uma pessoa que faz diferença. Mas eu também sempre senti medo disso. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito solitária. Não no sentido de, ai, defendo muita coisa. Eu sou realmente a pessoa que gosta da solidão. Que eu gosto, às vezes, de fazer uma parada. E ninguém fala comigo. Aí eu fico assim. Eu acho que é isso que me impede, às vezes, também, de crescer um pouco mais. Fato número 17. Eu não lembro, absolutamente, quase nada da minha infância. Parece que eu era outra pessoa. E aí, a partir dos 16... 16 é uma boa idade. Acho que a partir dos 16, veio o meu espiritizador, que tá aqui falando com vocês agora. E aí, eu sei a minha vida. Antes disso, meu Jesus, eu não lembro de quase nada. Eu sou péssima. Inclusive, eu falei pra minha mãe esses dias. Mãe, eu não lembro de nada da minha infância. Às vezes, eu tenho umas lembranças que eu não sei nem falar se elas são reais. Ela fez. Fala, mãe, pra mim. A primeira que eu disse, ela disse. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Você nem tava nesse lugar. Você só soube. Olha que minha cabeça era. Minha cabeça, minha memória. Eu tava lá. A minha memória, que hoje, tava no lugar. Minha mãe disse. Você nunca foi lá. Aí, eu já não sei mais. Fato 18. O sonho da minha vida, um dos maiores sonhos da minha vida, é presenciar, assistir, estar presente no local exato, no momento exato de uma aurora boreal. Eu gostaria muito de um dia realizar essa minha vida. Um dia que vocês virem realizando isso, pode saber. A Dora tá no pico da loucura da felicidade dela. Porque essa coisa de astral, essa coisa de planetas, então eu quero muito, 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 muito. Eu sei que é difícil. E é difícil. Entendeu? Muito difícil. E aí, né? Mas é um suco. Fato número 19. Eu sou muito louca pra ser mãe. Muito. Mais do que pra casar. Eu quero muito construir uma família, ter um cara legal do meu lado, né? Mas ser mãe, pra mim, é mais primordial. Eu tenho na minha cabeça que se chegar uma idade que meu alarme tocar, tio, filho, ou você tem filho agora, você não tem mais. Eu vou inventar um jeito aí. Fato número 20. Gente, eu não gosto de sucos. Não gosto de sucos. Eu tenho nojo de sucos. Eu só tomo suco de uva integral e de limão. Todos os outros eu tenho nojo. Ginger. Eu tenho a impressão que aquilo ali tá tudo batido, as frutas tudo esmagadas. Fato número 21. Eu amo muito cartas. Muito. Eu lembro que ano passado. Foi no passado? Vou retrasar. Não sei. Acho que foi no passado. Eu fiquei numa loucura de mandar cartas pra várias amigas minhas. Eu escrevia, punho, e enviava no correio. Mas que você pode dar mesmo. E mandar pra minhas amigas. Foi tão legal. Ela assim que se emocionava. Eu amo carta. Eu receber, responder carta. Eu gosto muito de e-mail também. Mas carta ainda pra mim tá no topo. Eu acho, assim, a coisa mais linda do mundo. Se quiser mandar uma carta pra mim, eu vou lá receber. Fato 22. Eu já fiz duas cirurgias por causa da mesma coisa. As únicas duas vezes que eu entrei numa sala de operação foi pra tirar fibrolenomas de mamas. Das minhas maminhas, das minhas peintolas. E foi as únicas vezes que eu entrei numa sala de cirurgia. Fazendo a mesma coisa. Fato 23. Essa aqui vai ficar... Ai, meu Deus, como eu vou me explicar? Fato 23. Eu tenho uma ansiedade boa. Boa pra morrer. Ai, calma. Eu não tenho vontade de me matar. Não tenho nada disso. Eu não quero sentir isso. Pelo amor de Deus. Vamos viver. Vamos viver. Mas eu tenho uma ansiedade no sentido de curiosidade. Eu sempre digo pras pessoas. Gente, se eu morrer muito nova, do nada, atropelada, sei lá. Uma parada que não era pra acontecer, mas aconteceu. Não se preocupe. Porque eu vou estar muito animada. Porque eu vou estar vivenciando a morte. Eu sou... Porque eu vivo tanto esse assunto. Eu gosto tanto. Que eu fico curiosa. Ai, não me entendam mal, não. Eu fico curiosa com... Como é? Qual é a sensação? O que eu vou ver do lado de lá? Quem é as pessoas que eu vou ver? Então eu sou muito... Eu fico assim... Eu não quero morrer agora. Nem amanhã, nem depois. Mas eu fico tipo assim... Eu não sou aquelas pessoas que tipo... Se eu morresse agora ia ficar muito mal, né? Se eu morresse agora, eu tava... Ok, eu ia entender que foi o momento. E eu ia curtir a vibe. Fato 24. Eu falo muito sozinha. Principalmente quando eu perco as coisas. Eu falo muito sozinha. Muito mesmo. Eu falo, conversa, brigo. Choro, me emociono. E não. Fato 25. Eu sempre pego o jeito das pessoas que estão andando comigo mais próximas. Ou de youtubers que eu descobri. Ou de gente legal que eu descobri. Eu sempre pego o jeito. Eu sou tipo um compilado de pessoas. Eu sou uma farsa. Fato 26. O único defeito físico que eu tenho. Que me incomoda muito. Tipo assim, uma parada que minha vida... Puta que pariu. São as minhas olheiras. Eu tenho um sonho de fazer uma rinoplastia no meu nariz. Muito sonho mesmo. Mas se Deus descesse agora e falasse... Isa, eu só te dou uma chance de mudar uma coisa. Que é mudar o nariz ou a olheira. Eu falo, deixa o meu nariz aí. Tira essa olheira, pelo amor de Deus. Gente, quem tem olheira sabe. Porque assim... A minha olheira, ela é genética. Ela não sai por nada nessa vida. Nada nessa vida. Ela ameniza. Tem vezes que ela tá menos. Tem vezes que ela tá mais. Mas ela tá sempre ali. Então eu tô sempre com cara de cansada, batida, doente e gripada. Fode dela. Porro de inveja de quem não tem olheira. Não tenho inveja de quem tem barriga trincada. Quem tem barriga não sei o que. Quem é rica. Não tenho inveja disso. Eu tenho inveja de quem não tem olheira. Fato 27 é que eu sou viciada em reality show. Quem me acompanha nas minhas redes sociais. Se você não me segue, é a oportunidade única. Única não. Porque eu não vim aqui sempre. Tipo disso. De você me seguir nas redes sociais. No Instagram eu sempre falo do Big Brother. Eu comprei o Big Brother. Se vocês não sabem, essa empresa é minha. Mas todas as reality shows do planeta Terra eu sei. Não existe nenhum reality show que você acha que eu não sei. Eu sei qual é. Eu sei qual é. Se você acha que você conhece algum reality show que você acha que eu não sei qual é. Comenta aqui embaixo. Eu vou ter assistido. Fato 28. Eu quase sempre que eu falo de Deus ou Jesus ou da minha relação com eles. Eu sempre me emociono. O dia do meu evangelho é dia de domingo. Quase todo domingo. Pode saber que eu tô chorando. Porque eu sempre que eu falo com Deus. Que eu me tranco no quarto. E eu falo. Papa, agora é eu e você. Eu tô chorando. Fato 29. Eu não tenho aquela coisa de intuição. Apesar de eu ter os sonhos mediúnicos. Eu não tenho aquela intuição de. Hum, fulano não presta. Nunca tive isso. A pessoa sempre acaba com a minha vida. Sempre me lasca. E eu só vou descobrir depois. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que a pessoa tá sendo escrota comigo. Eu tenho várias amigas que falam. Isa, se absurda. Uma lixa estranha. Se absurda. E falam assim. Ah, não, 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 não. Eu não consigo detectar essas coisas. Eu sou péssimo pra isso. E fato 30, que é o último. O sonho da minha vida é ter cabelo colorido. Porém, eu acho que eu nunca terei. Porque eu imagino o trabalho que não deve dar. Entendeu? Eu só tenho umas pequenas iluminações aqui no cabelo. Já me dá trabalho. Meu sonho. Eu fico vendo Maíra Medeiros do canal. Nunca te pedi nada. E eu falo. Meu Deus. O sonho da minha vida é ter esse cabelo. O meu sonho. Mas, não consigo. Porque quando eu penso no cuidado, eu falo. Mas é meu sonho. Inclusive, uma vez eu botei essa conta aqui, ó. No Instagram, ela fez o maior sucesso. Meu sonho ter esse cabelo, né? Mas, porém. Deus me livre. Só que quem me dera. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desses 30 fatos. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui, pelo amor de Deus. De comentar se você quer ver outros fatos sobre mim. Ou outro tipo de vídeo. Me dá sugestão de vídeo, gente. Às vezes a cabeça pifa, entendeu? Não esquece de se inscrever aqui, se você for novo. De ativar seu sininho. Importante também, tá? E me seguir nas redes sociais. Beleza? Beijo. Fiquem até o próximo vídeo. Tchau.